Logo no início de abril, a gente começou a avaliar o seguinte, os relatos que estavam chegando pra gente, alguns áudios, alguns vídeos de violência com justificativa de proteção ao Covid. Então, assim, se de 2006 pra cá a gente avalia o aumento da violência policial a partir da lei de drogas, a partir do final de março, início de abril, há um aumento da violência policial com a justificativa de que está protegendo vidas. A ideia é que as abordagens, as violências diminuíssem, seguissem o fluxo do confinamento, que é a medida primária, a da contenção da pandemia. Mas não foi isso que a gente viu nesses meses, especialmente em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Ninguém confia na corrigidoria, primeira coisa. Mas quem fiscaliza a corrigidoria é a ouvidoria. E quem fiscaliza a ouvidoria é o Ministério Público. Então, em muitos casos, a gente tem a confiança da família a partir do vínculo. Então, antes da pandemia, a gente fazia as visitas. Agora, a gente faz a visita a partir do articulador que está mais próximo. Se não tem um articulador próximo daquela quebrada daquele bairro, o primeiro atendimento é por telefone. E aí, a partir do momento que a família tem confiança, ela traz o relato e a gente, junto com a família, vai atrás das provas. O Movimento Negro em Coalizão Negra por Direito, nós temos realizado uma série de ações durante a pandemia, tanto numa discussão mais substancial acerca das políticas sociais que deveriam ser realizadas para evitar a morte da população negra, que hoje é o alvo prioritário do Covid. Então, os números já apontam aí que há uma maior letalidade do vírus para a população negra, cerca de 5 para 1. A gente também fez ações focadas em debater a segurança pública e a violência policial durante esse contexto. Então, temos acompanhado vários casos de violência policial e buscando ali também um aprimoramento das políticas sociais que afetam diretamente o nosso povo. Então, a gente tem uma discussão hoje muito forte acerca de uma renda básica que se resultou ali no estabelecimento do auxílio emergencial. E a gente quer que esse auxílio emergencial vigore pelo menos até dezembro, porque a gente não está falando somente desses efeitos no qual a gente ficou limitado em casa, mas também das consequências econômicas que isso vai ter depois desse período de confinamento começar a ser cessado, como a gente tem visto em alguns estados. Então, a ideia é que esse auxílio emergencial seja expandido pelo menos até dezembro. E para isso, a gente também abrindo a possibilidade de uma discussão de uma renda básica universal, sabendo que são as pessoas negras que são diretamente afetadas por isso. É possível que um setor mais progressista se preocupe com a pauta de segurança pública no sentido de melhorar o sistema. Mas, para a gente, a maior contradição que está por trás da segurança pública é o racismo. Se a gente vive em uma sociedade racista e, ao mesmo tempo que nega o racismo, pela cultura do embranquecimento, pela ideologia neocolonialista ainda muito presente, o que a gente percebe? Que se não tiver uma pressão dos movimentos sociais, essa pauta vai ficar restrita para aqueles mesmo que pautavam. Os pobres não têm direito ao mínimo que educação, moradia, emprego, trabalho. Se você garante os direitos básicos, é possível garantir uma segurança. E esses direitos básicos, que historicamente é negado à população negra e pobre no Brasil, é uma luta que está para além da segurança pública. A segurança pública sempre está dentro do debate das eleições municipais, ainda que sejam feitas com pouquíssimas propostas. O que a gente vê é um discurso muito forte de bandido bom é bandido morto, um discurso muito forte de violência contra as pessoas, que acaba sendo um discurso vitorioso nas urnas. Isso tem sido feito sempre, apesar da verança e do poder executivo municipal terem poucas forças ali quando a gente fala em uma disputa da segurança pública, porque isso é competência do Estado, não necessariamente do município. Agora, tem políticas de justiça criminal que as prefeituras e o legislativo municipal podem adotar que favoreçam o desenvolvimento de uma política de segurança pública cidadã. Acho uma pergunta difícil, no sentido que não dá para prever o futuro breve no Brasil, porque a gente está numa Babilônia. Para mim, pós pandemia, a gente ainda tem o mundo inteiro para consertar, porque o mundo ainda é capitalista, é desigual, é machista, é racista, pessoas morrendo por ser pobre, morrendo por ser preta, morrendo por ser mulher, e isso inclusive aumentou. E aí tem coisas que não vai dar para recuperar, por exemplo, essas 80 mil mortes, não dá para recuperar, não dá para voltar atrás, mas dá para pensar como a desigualdade foi uma potencialização para o aumento das mortes, quem sabe pós pandemia a desigualdade passa a ser uma preocupação de toda a sociedade, não só o Estado, porque não dá para depender só do Estado. Então acredito que a gente possa viver ou uma barbárie ou uma sociedade um pouco mais solidária.